O processo 48.500, 4297, 2.752, recurso administrativo interposto pela empresa Iporã Energia Limitada, em face do despacho 3.720 de 2012 da SGH, que não aprovou os estudos de inventário elétrico do Rio das Antas, um trecho entre o canal de fuga da PSH Flor do Sertão e o remanso do reservatório da UHE Itapiranga, no estado de Santa Catarina, e revogou os despachos nº 225 de 2008 e 1508 de 2009, que concederam, respectivamente, o registro ativo e o aceite aos estudos. O diretor relator é o doutor André Pipptoni, e informa o que há pedido de sustentação. Em 27 de julho de 2007, as empresas RTK Consultoria e DW Engenheiros Associados solicitaram o registro para elaborar os estudos de inventário hidrelétrico do Rio das Antas no trecho entre o canal de fuga da PSH Flor do Sertão e o remanso do reservatório da UHE Itapiranga. Tal solicitação foi efetivada pelo despacho 225 de 2008, com prazo de entrega dos estudos até 31 de março de 2009, conforme cronograma apresentado pelas interessadas. Os estudos foram protocolados em 20 de março de 2009 e receberam aceite técnico por meio do despacho 1508 de 2009. Em 24 de fevereiro de 2010, a RTK e a DW solicitaram a transferência de titularidade do registro para a empresa Iporan Energia, o que foi anuído pelo despacho 645 de 2010. A SGH, mediante a nota técnica 556 de 2012, recente, novembro de 2012, concluiu que os estudos de inventário não apresentaram condições para sua aprovação, em razão da falta de conteúdo técnico para a caracterização adequada da potencialidade hidroenergética da bacia hidrográfica. A superintendência constatou que foram utilizadas as estações citadas em tela para o transporte de informações altimétricas e as estações citadas em tela para o transporte de coordenadas planimétricas, com vistas à obtenção dos NAs e dos HVs. A SGH ainda esclareceu que a realização do transporte de altitude ortométrica da estação RN para os locais de interesse não é coerente sob o ponto de vista conceitual, que a metodologia correta é a aplicação de um modelo geoidal sobre as alturas geométricas corretamente determinadas por meio de rastreios, que o rastreio da referência de um nível com GPS poderia ser realizado única e exclusivamente para obtenção ou estudo de um geóide 2 local, e que o transporte das coordenadas para um ponto feito pelo método relativo estatístico com rastreadores GNSS, com o uso de altitude ortométrica no lugar de altura geométrica, não possui consistência técnica. Além disso, a área técnica informou que a descrição dos procedimentos cartográficos e topográficos não foi clara, impedindo a análise mais abrangente dos estudos e que os arquivos de rastreio, o RINEX, que permitiriam a análise da magnitude dos erros decorrentes da inconsistência metodológica nas coordenadas dos marcos e pontos rastreados, não foram enviados. Diante dessa conclusão, a SGH emitiu o despacho 3.720, de 2012, que não aprovou o estudo de inventário e revogou os despachos 225 e o 1508, que concederam respectivamente o registro ativo e o aceite aos estudos. A empresa foi informada da decisão, foi notificada por meio de ofício, cujo o AR data de 27 de novembro de 2012 e, resignada em 13 de dezembro, protocolou o recurso administrativo contra o despacho da área técnica. E aí alega a empresa que o registro ativo foi concedido em 28 de janeiro de 2008, período na qual vigorava as diretrizes para a elaboração de serviços cartográficos e topográficos em sua versão de novembro de 2003, em que não havia a especificação quanto à necessidade de compensação geoidal para o levantamento com GPS, que o transporte de altimetria foi realizado já aplicando a compensação geoidal com o objetivo único de dar a adequação desses levantamentos aqueles a serem executados quando das fases posteriores de desenvolvimento do projeto. Alega a empresa que a documentação encaminhada em meio digital dos estudos de inventário confirmou a ocorrência de informações não conclusivas e ou insuficientes fornecidas pela empresa J. Paulino Topografia, que desenvolveu os levantamentos topográficos, o que ratifica os questionamentos apresentados na nota técnica da SGH. E que a empresa J. Paulino Topografia enfrentou problemas no decorrer de 2012, entrando em processo de falência e encerrando suas atividades, razão pela qual não foi possível resgatar a totalidade das informações ou dos dados dos levantamentos. E que a empresa K&T Topografia foi contratada para recuperação de informações e verificação de informações. A análise realizada confirmou incoerências conceituais. E que, diante de tais argumentos, solicitou a reconsideração da decisão contida no despacho, 3.720 da SGH de 2012, e a concessão de prazo adicional de 90 dias para conferência e atualizações pertinentes. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Patrícia Becker de Andrade, representante da Iporã Energia Limitada. Aqui é um histórico rápido, como o relator já falou. Nosso registro ativo foi em 2008, e a nossa inatividade do registro foi em 2012. Os dois fatos relatados pela essa ANEL foi a importância da definição do perfil do rio, para um estudo de inventário, e a questão da topografia que é a compensação geoidal. Como o nosso registro é de 2008, na época não vigorava a legislação da compensação geoidal, mas mesmo assim foi feita uma compensação geoidal pelo topófrico na época, e a gente confirmou, não teve a dúvida dos levantamentos apresentados por ele, por já ter estudado o Rio das Antas no trecho amontante desse trecho em estudo, ter estudado o Rio Sargento, que é o principal afluente do Rio das Antas, e já ter estudado alguns trechos do Rio Uruguai. Então, não se teve a dúvida do levantamento da época. Em questão dos pontos definidos, como a região de Corredeira, que são dois pontos do quilômetro 31 e quilômetro 50, esse foi confirmado pelo sobrevoo, que a gente fez na época do Rio das Antas, e pelas visitas locais na região do Rio, do trecho estudado entre o Flor do Sertão até o encontro com o Rio Uruguai. Aqui é uma foto da PCH Flor do Sertão, onde foi a partida inicial do estudo do inventário desse trecho. Aqui é o canal de fuga, que quando foi feito o levantamento da J. Paulino, estava só com a vazão sanitária, então dá para ver que as vazões eram extremamente baixas. Aqui é a região do Iporã, que é a principal PCH detectada, que tem uma pequena corredeira. E aqui é a região do trecho remanescente entre o quilômetro 31 até a foge com o Rio Uruguai, que é uma região totalmente plana, uma região de Várzea, onde não foi identificado nenhum aproveitamento hidroenergético. Em relação ao levantamento topográfico, devido a essa não recuperação dos HINEX do topógrafo J. Paulino, a gente contratou a CAIT para fazer uma auditoria nesses levantamentos e verificou que realmente nem todos os dados constavam no arquivo. Foi solicitado ao ANEL um prazo de 90 dias para a confirmação, uma auditoria interna desses levantamentos, onde a gente já realizou os novos níveis de água nesse tempo, de dezembro para cá, e já confirmou o perfil do rio. Porque mesmo com a vazão um pouco mais alta, que foi no mês de janeiro que a gente realizou esses levantamentos, as cachoeiras se confirmaram, que é os dois pontos do quilômetro 50 e o quilômetro 31. E a gente observou, aqui é uma tabela apresentando do Paulino com a CAIT, com os mesmos pontos, que no canal de fuga do Flor do Sertão dá uma diferença de 1,40m dos dois levantamentos, só que a vazão era 2 no primeiro levantamento e 18 no último levantamento. E vou mostrar pela curva-chave do Flor do Sertão que esse valor se justifica devido à vazão afluente. E outro ponto que a gente conhece também é o canal de fuga da possível PCH e PORAN, que foi detectada no estudo de inventário, onde tem uma diferença dos dois levantamentos de 0,3, sendo que a vazão era em 5 no primeiro e 16 no segundo levantamento. Aqui é a curva de descarga do Flor do Sertão, o primeiro levantamento era em torno de 0,3, a sanitária que estava sendo vertida, estava sendo na época. Então, e a atual, mesmo ponto do canal de fuga, era em torno de 18. Isso dá uma diferença de 1,40m, confirmando a curva de chave do canal de fuga do Flor do Sertão, que é uma usina já operando. E aqui é a curva-chave do canal de fuga do I PORAN, que foi identificada no estudo do inventário do trecho. E esses pontos também foram confirmados na mesma curva, o 0,3. Logo, o que a gente conseguiu concluir até o momento? Que os levantamentos não estão errados, só o que aconteceu foi uma perda dos HINEX, então não pode se confirmar realmente. Por isso que a I PORAN resolveu fazer um novo levantamento, uma auditoria, para confirmar o perfil do rio e para confirmar as cotas dos marcos. O que a gente solicita a essa agência é os 90 dias e a ativação novamente do registro ativo para a apresentação desses dados topográficos concisos na nova metodologia da compensação geoidal atual. Só isso. Obrigada. Procuradoria. A Procuradoria não exarou aparecer nesse processo, mas se manifesta aqui pela presunção de legitimidade do despacho exarado pela SGH. Segundo dispõe o artigo 42 da norma da Resolução 273, das decisões administrativas cabe recurso e o prazo para interposição de recurso conforme o artigo 48 é de 10 dias. Verifica-se nos autos que a I PORAN foi notificada da decisão contra a qual se insurgiu em 27 de novembro de 2012. Assim, o prazo para apresentação de recurso teve como marco 28 de novembro de 2012, errado aqui é uma quarta-feira, e com término, dia 7 de dezembro de 2012, uma sexta-feira. E ocorre que a recorrente ter pôs o seu recurso apenas em 13 de dezembro de 2012, sendo, portanto, o recurso intempestivo. O que, senhores diretores, no restante do voto, eu discorro sobre a forma como enfrentamos o recurso intempestivo. Foi feita uma análise de juridicidade nos atos praticados pela área, não foi encontrado ilegalidade dos exames do alto, não se verifica qualquer ofensa à legalidade. E a decisão foi proferida por autoridade competente e com atenção às garantias do contraditório da ampla defesa. Desse modo, não se identificam quaisquer fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis a justificar a inadequação da decisão constante do despacho 3.720. Foi feita aqui uma sustentação oral, colocando alguns pontos técnicos, mas, porém, a gente está adotando nesse encaminhamento de decisão questões de forma que devem ser observadas aqui pelo colegiado e, infelizmente, o recurso intempestivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00. 42.97.2007.52, voto por não conhecer por intempestivo do recurso administrativo interposto pela Iporã em face do despacho 3.720, que não aprovou o estudo de inventário hidrelétrico do Rio das Antas no trecho entre o canal de fuga da PCH Folha do Sertão e o remanso do reservatório da OHAE Itapiranga, no estado de Santa Catarina. E aí, como o recurso é intempestivo, não identificamos falha de legalidade na condição do processo, ficamos aqui impossibilitados de enfrentar o mérito. Ok, discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O editor decidiu por não conhecer por intempestivo e recurso administrativo interposto pela empresa Iporã em energia limitada e faz parte em 720, 2012, que não aprovou o estudo de inventário do Rio das Antas no trecho entre o canal de fuga da PCH Folha do Sertão e o remanso do reservatório da OHAE Itapiranga. Essa aqui é aquela que ainda nem existe ainda na Itapiranga. No estado de Santa Catarina. que ainda não existe em uma grande que ainda não existe na Itapiranga.